Olá, boa tarde. Muito boa tarde. E quem precisa andar de táxi vai ter que pagar mais caro pela corrida. A partir de hoje a bandeirada subiu 2,95%. Esta é a segunda vez no ano que as tarifas aumentam na capital. Em janeiro o custo já havia subido 7,8%. A fila de taxistas em frente à EPTC na Avenida Érico Veríssimo começou na madrugada e se estendeu pela manhã. Para a retirada da nova tabela, os motoristas precisam apresentar o carteirão, o alvará e a quitação de débitos. O reajuste, a bandeirada inicial passa de R$ 5,02 para R$ 5,18. Mas o taxímetro ainda marca o valor do ano passado. É que o equipamento é aferido pelo Inetro. Para evitar os custos de trocar a toda hora, os táxis ainda estavam rodando com a tabela do aumento de janeiro. No taxímetro do carro de Nilso, a corrida deu R$ 13,06. O valor correspondente na tabela foi de R$ 14,50. Ele já começou o dia com o preço novo. A tabela foi pega de madrugada pelo novo colega, que trabalha à noite. E eu comecei às 6 da manhã. O pessoal não está reclamando, até acha justo pelo preço que está hoje, né? Pelo aumento da gasolina, as despesas que tem lá pela EPTC. Somava pagar R$ 10,00. Hoje deu R$ 12,56, com praticamente R$ 13,00. Foi bem pouca a diferença. É assalto, é uma concorrência desleal, com clandestino, com Uber, com tudo, para a gente ganhar R$ 40,00 de aumento. Mas nem todo mundo acha justo. A Fabiola já contabiliza um aumento no custo de vida. Eu pago geralmente R$ 9,00, né? Deu R$ 12,00. A diferença é de R$ 3,00. Quem sai prejudicado é o cidadão, né? Porque imagina, né? R$ 3,00 hoje, mas R$ 3,00 amanhã vai indo assim no fim do mês, né? A nova tabela reajusta também o valor da hora parada, que passa a custar R$ 18,31. A sacola de supermercado, excedente a 12 unidades, custa R$ 0,74. O transporte de animais de estimação passa a custar R$ 7,27. E volumes e malas de mão maiores que o padrão, R$ 1,49. E o preço do transporte coletivo de canoas na região metropolitana da capital também está mais caro. No final de semana, o valor da tarifa passou de R$ 3,30 para R$ 4,00, um reajuste de 11,7%. O aumento também altera o valor da integração ônibus-metrô-ônibus entre Porto Alegre e Canoas, que subiu de R$ 7,82 para R$ 8,02. A integração tripla é feita com o uso dos cartões SIM e TRI. Pelo menos 60 caminhões, Cegonha promove uma manifestação esta manhã na Freeway. O objetivo é chamar a atenção das montadoras, das empresas de logística e do governo para as dificuldades enfrentadas pelas pequenas transportadoras. O camionasso deixou a fábrica da General Motors em Gravataí por volta das 10 da manhã e percorreu 50 quilômetros até a frente do aeroporto Salgado Filho. Neste momento, 150 caminhões percorrem em velocidade lenta o caminho de volta à AGM, provocando congestionamento. Começou ontem o prazo para pagamento do IPVA 2016 pela numeração final da placa dos veículos. Os primeiros são os automóveis com placa de final 1. A cada dois dias, vence uma nova numeração. Até 27 de abril, data final para as placas com final 0. O imposto deve ser pago por todos os proprietários de veículos fabricados a partir de 1997. A estimativa da Secretaria da Fazenda do Estado é arrecadar mais de R$ 2,2 bilhões. O sol aparece entre nuvens em Porto Alegre. Pode chover com trovoada à tarde. Faz 30 graus. Mesma temperatura em Novo Hamburgo, onde o sol predominou pela manhã, mas deve ocorrer chuva com raios à tarde. Clima semelhante entre a Mandaí e no litoral norte, onde a máxima é de 29 graus. O assunto agora é saúde. É grande a procura pela vacina contra a gripe nas clínicas privadas de Porto Alegre. Em algumas delas, o estoque foi insuficiente para dar conta da procura. As portas nem abriram e já tem espera. Tem sido assim nas clínicas privadas de vacina de Porto Alegre. Mas Neuza perdeu a viagem. Primeira vez que eu vim aqui a partir dessa nova leva aí, mas não tem também. Eu acho que vai começar a faltar. É que não tem vacina contra a gripe nesta clínica, que fica no shopping total desde sábado. As prestadoras de serviço, em geral, foram surpreendidas pela grande procura antecipada, depois dos casos de H1N1, inclusive com duas mortes. A gente realmente sabia que ela iria chegar logo em seguida da Páscoa. A gente recebeu ela, mas a gente não esperava a demanda que teve, né? A gente recebeu na segunda-feira um grande lote. No sábado, nós não tínhamos mais nada. Nesta outra clínica, no bairro Menino Deus, o estoque chega ao fim ainda hoje. O que aumentou foi o preço. Ontem eu liguei para cá pedindo informação. Era R$ 100 e tinha desconto de R$ 10 pelo IP. E hoje se chega aqui e não tem nenhum desconto e o valor também não é o mesmo. Quem ainda tem vacinas chegou a reajustar o valor em até 10% em relação à semana passada, com a renovação dos estoques. O valor dela aumentou, né? Assim como os medicamentos. Então, quando nós conseguimos algum estoque a mais, já é com o valor atualizado. Na família de Dona Neuza, seis pessoas fizeram o investimento. A filha está grávida e tem um netinho de três anos, mas todos resolveram ficar protegidos. É melhor deixar de fazer outras coisas e prevenir para a saúde, né? E, na verdade, não gastar com doença depois. Exatamente. A Secretaria de Saúde do Estado alerta que deve ser evitada a aglomeração nas clínicas, onde pessoas não doentes podem ter contato com outras gripadas. Mas mesmo não sendo do grupo de risco para vacinação, Felipe aproveitou para fazer a dose, quando foi levar o filho João Pedro de um ano e meio. Eu acho que é um investimento barato, de certa forma, para não ficar doente, né? Porque, desde que eu tomo vacina, não tenho mais gripe forte, assim. Economia. Os supermercados gaúchos registram queda real de 1,91% nas vendas em 2015. O balanço feito a partir de pesquisa com as 255 maiores empresas do setor foi divulgado hoje pela Associação Gaúcha, que representa os supermercados. De acordo com a Agas, o setor supermercadista gaúcho faturou R$ 26,2 bilhões, um crescimento nominal de 8,76% em relação ao resultado de 2014. Mas o índice deflacionado pelo IPCA do período mostra uma queda real de 1,91% nas vendas do ano passado. Os motivos para esta retração, conforme o estudo, são a redução do poder de compra, o crescimento do desemprego e o maior endividamento dos gaúchos, além da mudança do comportamento do consumidor. Ele busca novas oportunidades, promoções e a compra em família. Quem escuta o povo, escuta o consumidor, com certeza vai continuar no mercado. E o valor global da redução das despesas do orçamento em razão da queda na receita estadual ainda não foi divulgado pelo governo gaúcho. O decreto que trata do assunto deve ser assinado pelo governador José Evo Sartori nos próximos dias. A medida não atinge os poderes legislativo, judiciário nem em instituições como a Defensoria e o Ministério Público. Em nota, a pasta afirma que a reprogramação orçamentária é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal diante da necessidade de atualizar a previsão de receitas e adequar as despesas. As questões que poderão ser apresentadas serão medidas internas e que elas não precisam disso, mas toda hora sempre vai ter momentos de apresentação de novos projetos. O problema nosso hoje é a queda da economia, a dificuldade econômica, as situações empresariais de todas as áreas estão perdendo o fôlego, inclusive o Estado perdendo receita, mas nós vamos enfrentando isso no dia a dia. Medida semelhante foi tomada pelo governo em março do ano passado, quando os cortes ficaram em torno de um bilhão de reais. A primeira-dama do Estado, Maria Helena Sartori, vai ocupar a chefia interina da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos. Ela assume o lugar do promotor César Pacioli. Ele deixou o cargo cumprindo determinação do Supremo Tribunal Federal, que proibiu integrantes do Ministério Público de ocuparem cargos no Executivo. Maria Helena também coordena o Gabinete de Políticas Sociais do Palácio Piratini. Em Caxias do Sul, a previsão é de nebulosidade variável, com pequena chance de chuva pela tarde. Faz 28 graus. Em Passo Fundo, o sol aparece entre poucas nuvens e também há risco de precipitação. Temperatura de 30 graus. Clima semelhante em Ijuí, que terá máxima de 32 graus. Veja daqui a pouco, lançada a 21ª edição da Feira Nacional da Soja. E ainda, feminicídio. Nova lei vai ampliar pena contra o assassinato de mulheres. O tempo em Uruguaiana terá períodos de nublado, com chuva a qualquer hora e termômetros marcando 25 graus. Na cidade de São Borja, possibilidade de pancadas de chuva à tarde e temperaturas mais elevadas, na casa dos 33 graus. Em Alegrete, a nebulosidade predomina e pode chover ao longo do dia. Faz 25 graus. A Companhia Rio Grandense de Artes Gráficas registrou lucro líquido de R$ 7,7 milhões no ano passado. O balanço financeiro da Corag revela que a receita líquida chegou a R$ 49,5 milhões. Parte do lucro da companhia é pago com um dividendo ao governo para investimentos em áreas prioritárias, como saúde, educação e segurança. Em 2015, foram repassados ao Executivo R$ 7,6 milhões. Uma solenidade no Palácio Piratini lançou ontem a 21ª edição da Feira Nacional da Soja. Com a previsão de safra recorde, a Fena Soja busca promover negócios, pesquisa e inovação no setor agrícola que responde por 44% do produto interno ao produto do Estado. A Fena Soja completa 50 anos com expectativa de crescimento. Em 2016, são esperados 250 mil visitantes nos 10 dias de evento. Mais de 600 expositores estarão reunidos em uma área 18% maior que a da edição anterior. A Fena Soja, que é uma feira multissetorial, ela traz todos os setores da economia. Indústria, comércio, serviços, traz também entretenimento. E esses segmentos representados traremos inovações tecnológicas que são voltadas muito particularmente, com maior ênfase, vamos dizer assim, ao agronegócio. O volume de negócios estimamos superar da edição passada, chegando a 80 milhões de reais. A abertura da feira também vai marcar o encerramento oficial da colheita da soja no Brasil. Este ano, a projeção no Estado é de uma safra igual ou superior à de 2015, com 16 milhões de toneladas. Esperamos que possamos bater aí o volume produzido no ano passado e os índices de produtividade das lavouras que estão sendo colhidas estão realmente alcançando essa expectativa. Isso é muito positivo para o agricultor, para os municípios e para o Rio Grande como um todo. A feira vai ocorrer dos dias 29 de abril a 8 de maio em Santa Rosa, no noroeste do Estado. A programação completa pode ser acessada no site www.fenassoja.com.br. Campanha do TSE promove a igualdade de gênero na política. Propagandas na TV e no rádio destacam conquistas femininas e ressaltam a importância da participação das mulheres nos espaços públicos. As brasileiras ainda ocupam poucas vagas nos cargos eletivos. São só 10% dos deputados federais e 14% dos senadores. A lei das eleições reserva para as mulheres 30% das candidaturas em cada partido ou coligação. E a Câmara dos Deputados aprovou na semana passada um projeto de lei que endurece as penas para quem comete o crime de feminicídio. Agora o projeto vai para a votação no Senado Federal e se for aprovado segue para a sanção presidencial. O feminicídio é uma tipificação que agrava o crime de homicídio. A lei de março de 2015 estabelece que o assassinato de uma mulher em situação de violência doméstica é imediatamente enquadrado como homicídio duplamente qualificado. A lei ainda prevê outros agravantes, quando o feminicídio é cometido durante a gestação ou até 3 meses após o parto. Se o crime for praticado contra meninas com menos de 14 anos ou mulheres com mais de 60 anos de idade. Se a pessoa é portadora de deficiência ou doença degenerativa. E se o crime acontecer na presença de filhos ou familiares da vítima. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou uma alteração na lei que aumenta a pena em até 50% se o crime for praticado durante medida protetiva. Ou seja, quando o agressor já tem ordem judicial para se manter afastado da vítima. Mas mesmo com todos os avanços na legislação, o número de assassinato de mulheres vem aumentando. De acordo com o Instituto Avante Brasil, uma mulher é assassinada a cada hora no país. Metade desses homicídios são dolosos. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul mostram que de janeiro a setembro de 2015, houve um aumento de 20,8% no número de feminicídios em comparação ao mesmo período de 2014. Significa que o agressor, em parte, pode estar mais violento. Em parte, sim. Ele pode estar, no momento que ele se sente impedido de ter a mulher como seu objeto, ele pode estar agindo com mais violência. Contudo, isso é uma ação que a gente vai ver que no futuro ela tende a diminuir. Existe primeiro esse confronto inicial e depois isso tende a diminuir com um crescimento cada vez maior desses núcleos, enfim, dessas questões relativas a garantia e proteção da mulher. A coordenadora do Centro Estadual de Referência da Mulher acredita que o endurecimento da lei vai reduzir as estatísticas a médio prazo. Somado a isso, a informação é outro grande aliado na luta contra a violência doméstica. A gente tem buscado agora, com a quarentena, que é um projeto que a gente criou de 40 dias de informação contra a violência às mulheres, nós estamos indo às escolas, a gente está indo aonde o povo está. Então, a gente veio para o aeroporto, a gente foi para o mercado público, a gente foi para as estações do Transurbi, para poder fazer a divulgação da informação, para onde ir, o que buscar, que tipo de recurso tem, que tipo de apoio tem. Eu acho que a partir da informação a gente pode mudar esses números. O sol apareceu no período da manhã em Santa Cruz do Sul, mas a tarde aumenta a nebulosidade e com isso as chances de chuva, faz 31 graus. Em Santa Maria, tarde parcialmente nublada e também há risco de precipitação, máxima de 31 graus. Em Cachoeira do Sul, mesma condição e termômetros na casa dos 30 graus. Veja a seguir, no Vale do Taquari, um projeto pedagógico e inovador ensina alunos a usar a criatividade para reciclar materiais. E também, o aplicativo mostra locais de acesso livre à internet na capital. O assunto agora é literatura. Na primeira metade do século XX, o uruguaio Juan José Morosoli escreveu obras que retratam a vida do homem no ambiente rural e a solidão. Autor de diversos livros, como A Longa Viagem de Prazer, que tem tradução do gaúcho Sérgio Faraco, Morosoli é o tema do comentário de hoje do apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demetrio Xavier. Boa tarde, Demetrio. Boa tarde. A nossa dica hoje é muito bonita. Se eu ler para vocês algo que diz assim, Puxa, a gente reconhece isso de imediato e não é porque está em português. E não é só porque está na tradução primorosa, fina, cuidadosa do Sérgio Faraco. É que Juan José Morosoli é um escritor das coisas gaúchas e das coisas que mais identificam toda essa nossa região comum, sobretudo o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Ele é um gaúcho, um intelectual gaúcho, ou gaúcho, mas um intelectual serrano das Serras de Minas, departamento de Lava Geja, que é uma zona lindíssima e uma zona muito crioula. E Morosoli faz o que se poderia chamar, e se chama, na verdade, tecnicamente, de uma literatura pós-gauchesca. Ele já não é a gauchesca do século XIX. Ele está falando desse personagem tal como ele vive contemporaneamente. E uma das coisas mais legais que aparecem, por exemplo, neste A Longa Viagem de Prazer, traduzido pelo Faraco, é o final desse gaúcho livre, desse gaúcho cujo pago era onde ele andava. E quando ele passa a ser um homem integrado a uma sociedade mais organizada, que já não tem lugar para toda essa liberdade. Isso tudo está na literatura de Morosoli. Vale a pena conhecer A Longa Viagem de Prazer, traduzido, mas se pode ler ele perfeitamente no espanhol. Ele é muito acessível, muito bom e muito gaúcho. Essa é a nossa dica do Sul da Terra de hoje. Na cidade de Bagé, o céu fica nublado, com chance de chuva a qualquer hora. Faz 25 graus. Em Pelotas, muitas nuvens com curtos períodos de sol e possíveis pancadas de chuva com trovoadas. Temperatura de 27 graus. Em Rio Grande, o tempo fica nublado e há risco de precipitação em pontos isolados. Máxima de 27 graus. Um aplicativo da Prefeitura de Porto Alegre indica os locais de redes Wi-Fi gratuitas na capital gaúcha. O programa chamado de Porto Alegre Livre conta com 15 instituições apoiadoras e 12 empresas parceiras. A proposta é simples. Demonstrar no mapa da cidade onde há internet livre, tanto em locais públicos, quanto nas instituições e empresas parceiras. Acho que é uma ótima ideia, afinal o Wi-Fi é sempre bom, não gasto 3G, acho que é muito bom. Eu sabia que tem Wi-Fi livre em vários pontos da cidade, sim. Mas eu desconhecia o aplicativo. Mas vários pontos eu já sabia. Isso sim, eu sempre uso. A ferramenta está disponível sem custo nas lojas de aplicativos da Apple e Google Play. Nós temos hoje em Porto Alegre 61 locais que disponibilizam mais de 150 redes abertas, tanto da prefeitura, como de empresas e entidades empresariais e sindicais que estão compartilhando no projeto Porto Alegre Livre. No site Porto Alegre Livre, é possível encontrar a lista com todos os lugares onde existe conexão liberada. Ali também, há explicações de como as empresas podem ser apoiadoras do projeto. Tecnologia também na educação. O experimento de uma professora de lajeado no Vale do Taquari foi destacado pelo Ministério da Educação em um mapeamento de ideias inovadoras na educação básica. O projeto foi colocado em prática em uma escola na cidade de Cruzeiro do Sul. E agora a ideia é poder beneficiar o Brasil inteiro. Detalhes na reportagem da TV Univates, nossa parceira na região. Na escola Dona Maria Julieta, em Cruzeiro do Sul, uma professora está fazendo a diferença. Ao mesmo tempo em que reaproveita materiais que seriam descartados, a pesquisa de mestrado da Elisete dá aos alunos a oportunidade de serem criativos. Fui sempre tentando encontrar possibilidades para desenvolver as aprendizagens com as crianças, né? Porque eu penso que elas têm um contexto muito grande para descobrir. Nas salas, jogos pedagógicos, isopor, tampas de garrafas PET e uma infinidade de materiais que normalmente vão para o lixo. Essa foi a maneira que Elisete encontrou de repensar as práticas de ensino nas escolas e valorizar o que dificilmente é visto como ferramenta pedagógica, professores e alunos envolvidos em novas experiências sensoriais. Muitas mudanças na escola como um todo, né? Não só relacionado às crianças, mas também à própria visão dos educadores também em relação a uma proposta nova que a gente pudesse estar desenvolvendo junto com as crianças. Não precisa muito tempo para perceber como esse projeto incentiva a criatividade das crianças. Os materiais entram como potencializadores, mas o verdadeiro poder vem dos pequenos. A gente vai botar alguma coisa no lixo, ela diz, não, não, vem cá, que aí ela ensina a brincadeira que dá para fazer com o brinquedo, né? Até com latinha, pote. Ele ficou mais interessado em outros materiais, né? Como, por exemplo, um dia ele ganhou um brinquedo, ele quis que eu montasse a caixa para fazer tipo uma TV, para ele conversar na TV. Não é à toa que o experimento foi destacado pelo MEC no mapeamento, inovação e criatividade na educação básica. De 683 participantes, foram classificados 178. Desses, 13 são do Rio Grande do Sul. Agora, a ideia da Elisete pode beneficiar o Brasil inteiro. O MEC vai avaliar como essa proposta pode servir à educação básica nacional. Essa proposta, para nós aqui na EMEI, ela está dando certo, né? Ela funciona, só que há todo um cuidado para que as pessoas também não interpretem isso como agora sendo uma coisa padrão que tem que existir em todas as escolas. A gente acredita muito que toda escola tem o seu contexto, né? A minha intenção é essa, da gente poder formar uma grande rede de pessoas pensantes, né? De educadores que realmente pensam um ensino mais significativo. E encerramos dando os parabéns ao município de Novo Hamburgo, cidade localizada no Vale dos Sinos, que completa hoje 89 anos. Parabéns aos 240 mil hamburguenses. Em seguida, o esporte e novas informações no segunda edição, às 7 horas da noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.